E aí coisinhas, tudo certo? Sim, desculpa a bagunça aí, né? Mas aquela coisa, tô deslulando Vamos mudar esse cabelinho, né? Porque afinal, já estão semanas em loira na rua, né? Tipo, aquela loira ou tipo, seu cabelo é loiro ou tipo, ou loira Então, apesar de ter um pouquinho de cores as pessoas estão um pouquinho de problema Mas enfim... Eu decidi continuar nessa linha de fazer mechas aleatórias de cores e tal Mas eu decidi usar verde e roxo O verde que eu uso Acho que vocês até viram no vídeo anterior É um verde tipo, muito lindo, cara Ele é puxado pro turquês, assim, sei lá É um verde maravilhoso E é a anilina, essa anilina aqui Então fiz uma misturinha Dessa anilina Misturei creme branco E parece azul no vídeo, mas a gente sabe que o vídeo sempre é bom pra gente Mas tá aqui a misturinha Um pouquinho de anilina Eu tinha um restinho já nesse pote E aí eu tentei pra ver se dava certo E aparentemente deu Mas eu estou diluindo em vinagre, tá? Antes eu diluí em álcool Porém, eu descobri que pode sim diluir em vinagre E funciona E o vinagre é bem legal pro cabelo Ou seja, vocês estão acostumados a fazer com álcool? Faz com álcool, vinagre, vai dar certo, hein? E estou usando a Violet Storm Sabe que existe um grande risco de estar pronto sendo errado, né? Pois é Essa aqui é da marca Splat Eu ganhei de uma amiga minha, da Julia Ela é um roxo, tipo, bem roxo Tá? E eu misturei também com aquele creme Já tô fazendo bagunça Misturei também com um potão de creme E tá aqui A ideia é que não fique, tipo, muito escuro Então eu não vou deixar muito tempo no meu cabelo Porque as misturas ficaram bem escuras Mas eu também não quero ficar colocando um monte de creme Porque daí eu faço 50 mil tintas e não é legal Tá? Aquela historinha de sempre Vamos separar do nosso cabelinho E vamos soltar essa franja aqui Tá tão sujo que o negócio nem se mexe Ah, que linda Vocês vão levar alguém a sério Com essa cara Com esse cabelo E eu me surpreendi Porque eu achei que eu ia ter muito trabalho Na hora do retoque Falei, como é que eu vou fazer e tal E, gente, as cores vão, entendeu? Libera Elas seguem o caminho da luz E saem quase por completo Só o rosa, realmente, que é assim, capeta, né? Mas a gente consegue cobrir com tranquilidade Tá, meu bem? A hora mais importante do vídeo É a hora que a gente pede pra Deus nos ajudar, entendeu? A gente faz uma oração E vai Ah, vamos começar Mexas aleatórias como sempre E vou aplicando mexa por mexa Como eu disse no último vídeo Que eu fiz um esquema parecido Só que tinha mais cores Eu vou deixar ele aqui em cima pra vocês verem Se vocês quiserem, claro O ideal pra não misturar as cores É você tirar bem o excesso da tinta E fazer um rolinho Que ele realmente não mistura, tá? Eu fiz o teste no vídeo passado E funcionou, gente Vou fazer mexa mais grossa Por quê? Porque dá menos trabalho E eu não tenho o dia inteiro, né? Então, a gente faz isso E simbora Já tá me atrapalhando Já tô fazendo caca já Como a minha raiz tá um pouco maior É um pouco mais fácil Porque lembra que no último vídeo Eu não tava conseguindo fazer a raiz direito? E realmente eu não consegui, tá, gente? Algumas partes Algumas partes ficaram clarinhas Algumas mancharam Então é mais fácil quando tem raiz Porque a gente não precisa fazer tão certinho aqui, sabe? Porque não vai pegar mesmo na raiz Porque o cabelo tem que estar descolorido Se é uma dúvida que você tem Sim, o cabelo tem que estar descolorido É triste, triste Vamos condicionar tudo o cabelinho Depois eu volto O esquema de tirar o excesso realmente é muito legal, gente Porque eles começam a secar E aí eles não mancham É muito legal Não mancham pra... Nossa, querida Tem um pedacinho aqui que você precisa pintar Falei um pouquinho Mas vamos pintar essa besta aqui Depois eu volto o outro E pronto, tá? E aí, criaturinhas? Este foi o resultado do cabelinho A franja tá aqui dura Feita uma pedra Que é um negócio difícil pra lidar com franja Será que eu vou reclamar em todo vídeo? Pode ser que sim, né? Deu interferência em alguns locais Como eu já havia imaginado O rosa está aqui firme e forte E assim, vamos ter que fazer orações em nome de Jesus Porque pode ser que ele nunca saia daqui Mas às vezes vai levando Enquanto isso que às vezes você tá ausentinho, né? Não me importa Achei até que ficou bonito aqui Ficou, na verdade, um roxo mais rosado Algumas partes ficaram até mais acinzentadas Aqui tem um pouquinho de cinza Se eu não me engano O rosa com o verde dá uma acinzentada É como se fosse uma cor pra neutralizar, sabe? Então eu já imaginava que isso ia acontecer Mas também não me incomoda Eu gostei Eu pintei ele ontem E ontem eu tava achando meio Agora eu tô gostando sim É aquela coisa Eu vou me esperar desbotar pra ver qual é que é, né? Porque às vezes eu me acostumo mais Porém, por agora eu tô gostando bastante E é isso Eu espero que vocês tenham gostado também Se você gostou, a minha dica de likes Está aqui, por favorzinho Clique em gostei Se inscreva no canal Se quiser, me siga nas redes sociais Tá tudo aqui embaixo, como sempre E até o próximo vídeo Um beijo Tchau